Começo de ano com muitos empregos em Sorocaba, viu? Somente no posto de atendimento ao trabalhador são quase duas mil oportunidades. É a notícia que interessa ao povo. Manda pro ar! A pasta com currículos virou item inseparável na rotina do Andriu, que aos 18 anos está em busca do primeiro emprego. Esforço é o que não falta. Bem sensativo, né? Ficar rodando a cidade, mas... Sei que vai valer a pena, né? Cada lugar que eu entrego é uma esperança de conseguir meu primeiro emprego. Tem ideia? Quantos currículos você já entregou? Ah, mais de 20. Mais de 20. Essa semana, é claro. Mirela, de 17 anos, começou 2022 decidida a virar o jogo. Antenada com as redes sociais, ficou sabendo pela internet sobre a oferta de vagas no PAT. Baixou a carteira de trabalho digital e veio tentar a vaga. Quero algo maior, quero algo melhor pra mim e espero que isso supere as minhas expectativas. Mirela, Andriu e outros jovens estão de olho nas 1.500 novas vagas de emprego disponibilizadas pela plataforma de negócios de uma instituição bancária instalada na cidade. Essas vagas estão sendo disponibilizadas para as pessoas que buscam aquele tão sonhado primeiro emprego, assim também quanto as pessoas que não têm experiência necessariamente nessa área, né? De negociação, de atendimento ao cliente. Então, todas as pessoas têm a possibilidade de participar desse processo seletivo. O processo seletivo será realizado pela própria plataforma de negócios e exclusivamente online. A maioria das vagas é para especialista de atendimento e negócios. Serão oferecidas também vagas para a função de líder especialista de experiência e negócios, para as quais é necessário nível superior. As inscrições vão até esta quinta-feira. Para comparecer no PAT ou uma das casas do cidadão que tem o PAT, né, para poder fazer o atendimento, é necessário comparecer com a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, o RG e o CPF. Mas vale a pena também ressaltar que não só essas vagas, mas o PAT hoje está com mais de 400 vagas em aberto em diversas áreas. Para você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, estamos na torcida. E quem sabe agora o Andriu poderá realizar o sonho dele. Ter um bom emprego, né, assim, poder viver uma vida tranquila e ajudar em casa, né, da minha mãe que trabalha bastante, minha avó que ajuda a minha mãe, inclusive, nas contas e tudo mais. Boa sorte. Obrigado. Seja isso aí. Boa sorte, Andriu. E, olha, lembrando que as inscrições para as vagas estão acontecendo pela internet, né, pelo site que você está vendo aí, entre em contato, as vagas para aquelas 1.500 vagas apenas, tá? Esse site aí.